Fala galera monstra, tru tranquilo, sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Deus Ex, Mankind Divided, aquele jeito, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. Estamos aqui do outro lado agora da barreira policial, o bagulho tá meio complicado galera. Agora a gente tem aqui, duas, três missões secundárias, neutraliza os policiais, pra libertar o irmão do cara lá, só que o último policial que tem lá é um robôzão muito louco, que eu não consegui derrubar, não sei como que eu vou fazer isso. Eu pensei até uma granada PEM, pra desabilitar o robôzão, mas não sei se vai funcionar. Então a gente, derrubando aquele policial, a gente consegue libertar o Dussan, creio eu. Tem aqui uma secundária que é pra pegar o cartão do Tibor, que segundo eles o policial que tá com o cartão tá no mercado, e tem a missão principal que é falar com o Luiz Galô. Vou fazer o seguinte, eu vou continuar indo aqui, e vou tentar achar esse policial que tá com o cartão. Ah, como que a mulher, como que a mulher vê? Eu tô longe pra caralho dela, como que ela viu? É foda, viu? Tem uns bagulho que... Vamos hackear esses bagulho aqui, mano. Eita, tem um pra cá e um pra cá. Vamos... Primeiro esse aqui. Vamos todos de uma vez. Caraca, velho. Na cagada conseguimos tudo. Ah, eu não peguei o outro ali, cara. Nossa, por 38 milésimo. É chata, velho. Tubulação de ar. A gente já invade mesmo. Munição pro revólver. O que que temos aqui? Consumível. Isso aqui era pra ser um banheiro? O que que é isso aqui? Era pra ser um... Chuveirão. Pare a opressão. Talos Rucker. A gente já abre aqui. Cerveja. Tem um revolvão aqui. Opa, um item de hack. O que que é isso aqui? Peças. Que porra é essa, velho? São uns mísseis muito... Opa, uma maleta aqui de arma. O que que temos aqui? Munição só. Tá. Vamos hackear esse aqui também. Já vamos pra cá. Porra! O bagulho não deu muito certo ali não, hein, mano. Vamos tentar hackear de novo essa... Pagaça. Olha lá, na hora que eu já pego o bagulho ele já... Agora foi. Tem que ser na loucura, mano. Tem que ter uns bagulho muito bom aqui. Caixa de suprimentos. Item da narrativa. Caixa de suprimentos. Uma caixa de suprimentos. Ótimo! Como se eu já não soubesse, né, que o nome diz caixa de suprimentos. Achei que era uma caixa aí... de item aleatório. O que que tem esse espaço aqui? Armário de armas. Nossa, não tem bosta nenhuma nesse armário também. Nada pra ajudar. Aqui era pra ser um... Sei lá, um orfanato. Orfanato não, uma creche. O que é tua tarefa na sua? Deixa a gente em paz. Está incomodando a minha esposa. Vai embora, por favor. Porra. Alguns de vocês ficarão tentados a ficar... Um jornalzinho pra dar aquela... Atualizada nos fatos. Nada. Pave Robote. Algumente. Olha que tamanho bonitinho, hein, cara? Tá mais limpinho. Eu não sei se eu for acessar o computador dos caras, eles vão achar ruim. Vamos dar um save aqui. Eu não sei se os caras vão achar ruim eu mexer aqui na... Vamos hackear. Então é o que a gente faz de melhor. Ah, era. Quatro a cada vez. Meu Deus. Que tipo de números. Nossa, tem muita coisa pra ler, cara. Estive vendo o registro aqui no complexo. Opa, pabiga. Vi dois. Quanto tipo de números. Tem muita coisa pra ler, cara. Não tenho saco. Tá. Todas as vidas são importantes. Senhor Brown. Ah, muita coisa pra ler. Não estou muito afim, não. Enfim, deu bosta. Pra variar. Vamos subir, então. E aí, robôzão. Ah, o mercado tá aqui, ó. Achemos. Do piche, sai daqui. Do piche, manjaré. Que de papé, né? Piscate. E tem mim, Mário. Vamos pegar esse troço. Microbom hidráulica. Ficha aqui. É o bagulho da... Dos prantos. Opa, tem um bagulho de hack ali. Dá licença. Vou pegar só isso aqui que me pertence. Tem dinheiro, ixi, mano. Pegar dos mortos aqui é foda. Um sentou no colo do outro. Eu vi, hein, maluco. Eu vi, hein. Aqui não é lugar de fazer isso daí, não, hein. Tem que falar pro humano ali em cima. Precisa de informação, filha. Não tem economia, tá. Como que eu desarmo... Como que eu desarmo um bicho desse, cara? Cusão cromado. Ah, puta que te pariu, rapá. É novo, né? Ah, tem uns bagulhetes aqui. Cadê? Toda semana recebemos mais pessoas e menos comida. Mais pessoas e menos comida. E aí, Corinda? Finalmente eu junto um dinheiro e vou comprar comida. Mas não tem comida. É triste, né, mano? É triste. Tô ligado. Esse deve ser o... Toma aí. Esse deve ser o cara que tem o... Cartão do maluco. O que que eu falei? Cartão Ark? Essa missão está de volta nos treiros. Tem uma senha de elevador que vai me botar no território da Ark. Entendido. Vou dar uma sobrevoada pra ver o local. Me avise quando tiver entrado. Se eu ligasse aqui, o... O cara... Era eletricutado. Hã? Hã? Ah, como que a mina me viu? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Vai lá, pisa na água lá, filho. Ih, tá vindo outro. Aê, mano. Derrubei um. Nossa, tem uma caralhada ali, soldado. Só me esperando. Tem que esperar os caras... Liberar espaço. Aquele... É foda, cara. Eu tô aqui pra ajudar a civilização. Tô derrubando os policial que fica... Se aproveitando do povo. E os caras ficam me entregando ainda, cara. Caraca, mano. Já torrei o maluco, já. Já torrei o maluco, já. Teria que aumentar a bateria do meu... Do meu personagem, velho. O bagulho tá osso, velho. Essas baterias meia boca, hein. O cara acha que eu tô ali, ó. Mas eu não tô. O cara não vem aqui... Os caras viessem aqui, pelo menos, pra dar uma conferida. Mas não. O cara vai ficar mirando ali a vida inteira, mano. Nada. Vai, mano. Você já... Você já tá aí já faz um bom tempo, cara. O bagulho não muda ali, cara. Fala que eu não ia até lá. Pra pegar o cara na porrada. Não vai rolar, mano. Vou tentar fazer um esquema esquematizóide aqui. Esquematizante. Ai, não tem energia. Que bacana. Nossa, mano. Deu um Shoryuken no maluco ali que... O povo tá em pânico. O povo tá em pânico. Tá rolando tiroteio, mano. Ó lá. Tira em mim não, vagabundo. Tô do seu lado. O cara joga uma granada, mano. Tô causando uma guerra aqui, tá ligado? Tá, pelo menos agora a gente já tem o cartão do... Ó, usa o cartão do Gilbor no elevador. Entra no território. Não. Fale com o Luiz Galo. Nossa, deu merda nessa aqui, ó. Ah, tá. Ou era esse aqui ou pegar o cartão. Ou talvez os dois. Não sei. Tem que esperar passar agora aqui, ó. O bagulho. Nossa, o maluco tá... O maluco tá em desespero ali. Nossa, tem... Cabe três camas aqui. Nossa, o povo me chamando de monstro. É... É foda, viu? O que que... O que que é? O que é? O que é? O que é? O que é? Vamos enrolar por aí, enquanto tá essa bagunça, né, mano? O cara gritando pra lá e pra cá. É... Ah, maravilha. What? Tá meio estranho aqui, hein? Dá pra hackear. O importante é que dá pra hackear. Porra, o bagulho já... E rastreamento inicial. Acesso concedido. Conseguimos. Em cima da hora, mas conseguimos. Temos maluco morto aqui, véi. Vamos ver a entrada de bolsa. Vou ver logo o que puder. O Cyclops tá nos fazendo trabalhar em dobro agora. Sabe-se lá por que diabos. Vamos conversar esta noite sobre o que está acontecendo com você e a Ana, tá? Vai ficar tudo bem. Confia em mim. O que quer que seja, podemos resolver juntos em família. Eu te amo, irmão. Albert. Ana está grávida. Não quero botar outra criança neste mundo. Não posso tentei ser um bom pago. Temos uma espaca de carro aqui, mano. Isso é louco, mano. Da hora. Eu tô numa cena de crime. Cê é doido, mano. Jornal. Secretário de bolso. Vamos ver. Cal, o que você queria? Deixei o equipamento na sua casa, mas tome cuidado com isso. Bote no seu cofre e não deixe a família dar de cara com ele acidentalmente. Se a polícia descobrir que você está armado, vai estar em apuros. E a Ark não vai poder te ajudar. É, já era, mano. Algo me diz que... A polícia veio aqui e meteu chumbo em todo mundo. Vamos dar uma olhada nesse computadorzinho aqui. Opa, pera aí. É, vamos dar uma olhada no computadorzinho. E, caralho. O bagulho é do lado, hein, mano. Vai, 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 vai. Puta merda. Consegui. Olá, eu processei as amostras que me deu ontem. Normalmente, agora você... Parabéns, eu sei que você faz o que você quer ouvir. Agora você está em... Tá, está grávida. Que merda. Tudo isso para a gente já, tipo, saber que... Que a menina estava grávida, né, mano. Caceta. Rolou uma chacina aqui. De leve. Só que não. Parece que nem aconteceu, né, um tiroteio. Todo mundo está de boa, todo mundo tranquilo. Aquele jeito. Ali onde tem os caras que eu derrubei. Morro de elevador. Aí esse mano aqui, ó. Opa, e aí, cara? Ué? Que garante que eu tenho outro jeito de entrar, cara. Sempre tem um outro jeito de entrar, colega. Cadê o bagulho da... Cadê o ícone de... What? What? Mapa, mapa, mapa. Cadê o bagulho da... Da entrada? Nossa, o ícone está mostrando lá no minimapa. Que está por cá. Só que não está para cá. Ô, meu Deus. Aperto sempre o botão errado. Deixa eu ver aqui. Ah... Acho que ele ia libertar o do Sam, cara. Só que aí eu teria que derrubar aquele robôzão. E não tem nada lá que me ajude a derrubar aquele robôzão. A presença da polícia Alvorossu é de verdade. Obrigado, não é receber. Por que vai ser o mesmo aqui num estelonete? Não é mal. Por que vai ser o mesmo aqui? Qual é o mesmo? Acho que é a... Acho que é o mesmo aqui. É o mesmo aqui. Um e-book. Não sei nada sobre a mina Que vende suprimentos tecnológicos Só que ela tá por aqui em algum lugar Se soubesse mais te contaria Opa, tem um Paranauê ali Tem um esquema esquematizóide Pra cá Mano do céu Eu tenho que acertar Não, ninja demais Eu sou ninja demais, irmão Mina de gás, velho Eu vou colocar no Puta merda Eu vou colocar lá pro grandão pisar Vamos ver se vai dar certo Enquanto Os dois lá me procuram Vamos ver se vai dar certo, cara Porque aí Eu consigo salvar o irmão do cara lá É corpo patrulha até lado Aquela loucura Cadê? Ainda tá lá Deixa eu Colocar a mina Aqui Pô, meu Deus Vai ou não vai? Ué? Por que que ele não vai? Combinar? Dá pra combinar com Nossa, dá pra combinar Com uma granada Com uma granada Equipar no Eu quero equipar no 4, velho Aê! Porra Acho que isso aqui vai fazer um Pequeno boom Deixa eu dar um save Pra não fazer nenhuma cagada Mais uma, aliás, né? Porque o que mais dá pra fazer Aqui é cagada E na hora que ele pisar No lugar certinho ali Eu coloco Pra ver onde que é certinho Onde que ele vai Pra explodir Do jeito certo Tá, bem ali Bem ali Onde ele tá Eu vou colocar ali Será que ele vê a mina Ou será que Deixa eu ver Aê Achei, agora vai Puta, tem hora que o bagulho não Vai, mano Se Coloca Puta, que pariu, velho Tem hora que ele não vai Pra você Pegar cover nos lugares, cara Olha Ô, meu Deus É aqui que eu quero Aqui, ó Ó Olha, ele não vai, mano Aqui Nossa, mano Eu não tenho raiva Desse tipo de coisa Vai ser bom Se desse pra Você Como fala Ligar na hora Que você quer, né? Tá, era Nossa Ele não morreu, mano O robôzão Não morreu, cara Eu não acredito num bagulho desse Tá, boa Agora eu vou tentar tudo que eu Tiver aqui, cara Nossa Senhora Dá pra combinar com alguma coisa Aqui? Não Cadê mais alguma coisa? Cadê mais alguma coisa? Nossa Tem que ser um Mandar uma granada de PM E tem que usar o A porrada nele Caraca, velho Que Bagulho triste, mano Mas Até que enfim Deu certo Vamos libertar o cara aqui Esses policiais não vão mais ser um problema Que pena Tava começando a sentir carinho por eles Posso tentar conseguir mais aqui Se é isso que você quer? Não É melhor que isso aconteça agora Antes que eu fique apegado demais Pode me desamarrar? Claro Então Foi o Tibor Ou a dela Que te pediu pra me ajudar Ou outra pessoa Outra pessoa? Independente de que os policiais fizeram Tem um trabalho a fazer E você vai me ajudar nisso Um homem sendo espancado Não é algo Ao qual você assiste Independente do motivo Não faço caridade Pelo que eu sei A polícia tinha um motivo legítimo Pra amolecer a sua cara Tem um trabalho a fazer E você é um jeito de fazer isso Independente de porque Os policiais faziam o que faziam Nossa Esse homem falou tudo com tudo Hein, mano Os cretinos não precisam de um motivo Eu conheço a polícia E tendo razão ou não Sempre há um motivo Olha Tudo que sei Que desde o atentado em Ruzica A polícia tá caindo em cima da gente Suspeitam da ARC É claro Mas Estão culpando todos os primados Pra maioria deles É apenas outra desculpa Pra nos ferir Achei que não fosse membro da ARC Meu irmão é Eu só conserto coisas pra eles De vez em quando Aquecedores Câmeras de segurança É como sustento minha família Você sabe se a ARC Foi responsável pelo bombardeio Ruzica? Não Nem quero saber Depois disto Tá tudo acabado entre mim e eles Estar associado à ARC Mesmo que seja Nossa única esperança Não vale o sofrimento Olha só Quer saber o que a ARC Tá tramando Vai ter que perguntar pra eles Muito bem Como eu faço isso? Quando você roubou tudo de um homem As coisas Ele não está Já não tem mais Merda Já não tem mais merda? Algo Liberdade Como era mesmo? Está se sentindo bem? É a senha dessa semana É Celsnick Ou Solzhenitsyn Ah Já sei Quando você roubou tudo de um homem Ele não está mais sob o seu poder Ele é livre novamente Lembre-se dessa citação Lubus vai deixá-lo passar Ele guarda o acesso ao elevador da ARC Só repetir a citação E ele vai deixá-lo entrar Isso vai ajudar Obrigado É o mínimo que eu posso fazer Graças a você Posso dormir na minha cama hoje à noite Beleza, é nóis O cara sumiu, né? Pode acabar com metade da delegacia aqui Do posto de segurança Não dá para libertar essa galera aqui não, mano? Por favor, ajude meu irmão Seu irmão já está livre já, irmão Passar por aqui é foda, hein, mano? Eu queria acertar o laser, né? Para ver se... Impressão minha Ou caixa Esses negócios O laser não detecta Mas enfim Vou falar com a mulher Para ver se ela Mudou de De ideia sobre a gente Já libertamos o marido dela Engraçado aqui para você Você ir para o outro lado da cidade E você tem que atravessar Tipo, uma Uma barreira policial, né? Tudo a ver É, não mudou mesmo A gente acabou de libertar o O marido dela E... E... E ela continua do mesmo jeito Agindo do mesmo jeito Com a gente Porra, velho Aí fiz acertar o laser, hein, mano? Só vou sossegar na hora que eu Acertar Vai demorar um tempo Pera aí Guarda a arma É A resposta Está dada Ele... Aciona Beleza Bom, galera Mas é isso Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Espero que tenham gostado De mais Essa gameplay De... Deus Ex Mankind Divided Aquele jeito Vamos Vamos ver aqui A próxima missão Falei com O Lubos Usa o cartão É, a gente vai descer Então pelo elevador Entra no território da Ark É, o próximo vai ser Entrar lá no elevador Mesmo do Do pessoal da Ark Beleza? Então eu vou ficando por aqui A gente se vê aí no próximo vídeo Sinistro se despedindo Grande abraço pra vocês Valeu Fui Fui